Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos invocar seu nome Vamos adorar a Deus Ele veio em minha vida Em um dia especial Trocou meu coração Por um novo coração E esta é a razão Porque eu digo que Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus